O presidente Jair Bolsonaro indicou hoje dois nomes ligados à Igreja Evangélica para a diretoria da Agência Nacional do Cinema. Bolsonaro está no litoral paulista, onde vai passar o carnaval. Antes de sair do Palácio da Alvorada, em Brasília, Bolsonaro cumprimentou apoiadores na porta da residência oficial. Perguntado se falaria com os jornalistas, respondeu. Eu sei se podia entrevistar o povo para ver o que eles pensam em vocês. Mais cedo, recebeu no Palácio um grupo de turistas. Em meio à sessão de fotos, aproveitou para criticar a imprensa e falar sobre o ministro da Economia. Igual eu estou dizendo aqui que está uma crise entre eu e o Paulo Guedes, estou cobrando o crescimento de 2% desse ano. A gente não sabe se esse ano mal começou, como é que eu vou cobrar 2% do crescimento? Nesta sexta-feira, o presidente da República indicou dois nomes ligados à Igreja Evangélica para a diretoria da Agência Nacional do Cinema. O pastor Edilásio Barra e a produtora Verônica Brendler ainda vão passar por sabatina no Senado. Se aprovados, farão parte da Ancine, que tem como atribuições fomentar, regular e fiscalizar o mercado do cinema e do audiovisual no Brasil. À tarde, o presidente chegou ao Forte dos Andradas, em Guarujá, no litoral paulista, e não conversou com a imprensa. Por se tratar de uma área militar, o local tem uma praia de acesso restrito e casas de oficiais, o que facilita a operação de logística e de segurança do presidente. Bolsonaro não tem compromissos oficiais nos próximos dias e deve embarcar para Brasília na próxima terça-feira.